Oi gente, tudo bem? Eu sou a Liana Ribeiro da página Alias Crochê e o vídeo de hoje é daquela série o que dá para fazer com um novelo, né? De vez em quando eu gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui para o canal porque muita gente agradece que eu tiro esse tipo de dúvida, né? O que dá para fazer com um novelo só. Então esse aqui é o trabalho da última aula, né? Que eu fiz. No vídeo eu fiz em tamanho de suplá até com 16 carreiras, né? E aí eu falei que eu ia usar o meu novelo todo para ver que tamanho que ficava com um novelo só, tá bom? Então o novelo que eu fiz esse trabalho aqui da última aula é esse Euro Roma Ecotrama, né? Foi o número 4, né? O fio número 4. Ele vem com 200 gramas com uma metragem de 340 metros, tá? A agulha recomendada de crochê é agulha de 3 milímetros, esse aqui foi no crochê, é claro, mas eles também dão a recomendação para agulha de tricô, que seria agulha de tricô de 4 milímetros, tá bom? Então eu usei exatamente isso, né? Eu usei esse novelo inteiro e usei agulha de crochê de 3 milímetros. Para quem gosta, né? Dos detalhes, essa cor aqui é a cor 800, não sei se vai dar para ver no vídeo, vamos ver. Acho que dá, né? 800 verde água claro, tá bom? Então foi esse novelo. Então como eu falei no título, eu também ia dar a minha opinião, né? Sobre esse material. Eu nunca tinha trabalhado, tá? Eu já trabalhei com vários fios da Euro Roma, mas esse específico, o Ecotrama é a primeira vez. Eu gostei muito, aqui diz que ele é extra macio e realmente eu achei ele macio mesmo, tá? Eu gostei do peso dele, principalmente para fazer o suplá, né? Que as pessoas às vezes me perguntam muito qual é o fio melhor para fazer suplá, né? Porque você pode fazer com vários fios mesmo. Então esse aqui eu gostei muito, esse aqui, esse fio número 4, né? Eu achei que ele deu um peso legal para ser suplá, mas ele serve como para fazer jogo americano, ele serve para fazer centro de mesa, toalha, tá? Ele serve para várias coisas, almofadas, mas assim, eu gostei especificamente falando do suplá, que foi a aula que eu, a ideia que eu dei para esse trabalho, eu gostei da textura dele e do peso, né? Que ele ficou, ele fica bem esticadinho na mesa. Bem, então eu gostei de ter trabalhado com o Ecotrama e gostei muito dele, principalmente para os suplás, né? Bom, agora eu vou falar o que que deu para fazer. Eu fui fazendo até chegar ao ponto de mudança de direção, né? Lembra na aula passada, quando eu ensinei isso aqui, que eu falei, quando a gente muda de direção o desenho, é um momento que a gente pode parar. Então eu fiz isso, né? Eu fiz o máximo que deu até o meu desenho se completar, né? Quando eu precisava mudar a direção do desenho, eu vi que a linha não ia dar para fazer mais três carreiras. Então eu desmanchei e fiz aquele acabamento que eu ensinei na aula também. Então, eu consegui fazer, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, até que eu fiz em aula no vídeo com vocês, né? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então eu consegui fazer vinte e duas carreiras. E aí ele na largura, ele ficou com cinquenta e um centímetros. Claro que isso é aproximado, porque se seu ponto for mais frouxo que o meu, o meu ponto é apertado, então você conseguiria talvez até um pouquinho maior. E se seu ponto for mais apertado que o meu ainda, vai ficar um pouquinho menor. Então isso é variável. Então a gente sempre diz assim, né? Cerca de cinquenta e um centímetros. Foi o que deu para fazer com o novelo todo. Aí, claro, que sobrou um restinho, né? E aí eu tenho aquela minha caixinha de quadradinhos, né? Eu tenho um monte de quadradinhos aqui. Aí eu consegui ainda fazer mais um quadradinho aqui para a minha coleção, né? Que eu vou juntando para depois fazer um trabalho maior. Se vocês quiserem ver essa ideia, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Vou deixar todas as informações no link na descrição do vídeo, tá bom? Então ainda consegui fazer um quadrado com uma, duas, três, quatro carreiras. Então até talvez desse para fazer um porta-copo seguindo essa primeira carreira aqui. Essas primeiras carreiras do trabalho daria até para fazer um porta-copos, né? Então está aí mais um quadradinho aqui para a minha coleção, né? Então eu tenho dica de pote de sorvete para organizar o trabalho. Eu tenho dica para usar sobra de fios nos quadrados. Eu tenho um monte de dicas sobre essas coisas. Vou deixar... Vou fazer um post no meu blog juntando todas essas informações e eu ponho o link aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, então essa era a ideia, né? Eu queria mostrar para vocês o que é que dá para fazer com um novelo só. Então espero que vocês tenham gostado dessa série, de mais um vídeo da série, o que que dá para fazer com um. E nesse caso é um novelo do Euro Roma Eco Trama, tá bom? Então muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.